O caça furtivo F-22 dos Estados Unidos tem uma grande fraqueza, de acordo com o principal projetista de aeronaves da China. Ele afirma que os F-22 foi projetado para lutar contra a Rússia na Europa, não contra a China no Pacífico. O projetista do J-20, o primeiro caça furtivo da China, diz que se o F-22 voasse contra a China, sofreria os mesmos problemas que o F-4 Penton sofreu ao sobrevoar o Vietnã do Norte, durante a Guerra do Vietnã, meio século atrás. O ambiente complexo e as restrições políticas no Vietnã fizeram com que o F-4 quase não mostrasse seu desempenho de alta velocidade e capacidade de combate, além do horizonte. Especialistas chineses afirma que alguns recursos do F-22 parecem mais adequados para a Europa do que no Pacífico. Em particular, o F-22 tem um alcance de combate de cerca de 500 milhas, o que pode ser bom para os estreitos da Europa Oriental, mas não para as vastas extensões do Pacífico. O alcance de combate de 700 milhas do J-20, dá ao poderoso dragão, um alcance mais longo em locais, como o Mar da China Meridional. Presidente de Mães do Câmara. No F-22 tem um alcance de combate de 60 milhas do P-2. Presidente de Mães do Câmara. No F-22 tem um alcanceраж inteiro. Aperto para o Fest- Windel. No F-23 tem um alcance do Câmara. No F-24 tem plano de